Olá, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam bem-vindos a mais um espetáculo do Portal dos Atores aqui no YouTube. Primeiríssimo vídeo do ano. Eu tava aí tirando umas folguinhas aí, umas férias, pra fazer um cronograma legal de gravação. Então tem muita coisa legal pra vir esse ano, gente. Foi bem legal tirar esse tempo pra pensar. E no primeiro vídeo de 2020 eu trouxe um tema que vocês gostam muito, que são as curiosidades sobre os atores. Então hoje eu vou falar sobre os primeiros atores que fizeram algo marcante, algo histórico. Você sabe, por exemplo, quem foi o primeiro ator, a primeira atriz que ganhou um Oscar? E a primeira atriz brasileira negra ser protagonista de uma novela, você sabe quem foi? E você sabia que o primeiro beijo hétero e gay da televisão brasileira foi dado pela mesma pessoa? Então se você quer saber essa e outras curiosidades, assiste o vídeo até o fim, porque tá muito legal. E pra não perder o costume, claro, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, porque você sabe que isso ajuda muito. Sem mais demoras, porque os três sinais já tocaram, vamos agora aos primeiros atores. Esse primeiro ator, claro, é o primeiro ator. O primeiro ator que se tem registro na história se chama Tespes. Tespes era um ator do coro dos festivais do Dioniso, os festivais dionisíacos. Já falei sobre Dioniso aqui no canal, tá aqui o cardzinho pra você conferir. O Tespes se destacou do coro, criou uma cena onde ele interpretava Dioniso, o próprio deus do teatro. Ficou ali muito conhecido, muito famoso e começou aí a viajar com seus monólogos e tudo mais. E ele foi o precursor da tragédia grega. Foi Tespes o primeiro ator e ele que criou a tragédia grega. Agora, se tem primeiro ator, tem primeira atriz também, né? Como eu já disse uma outra vez aqui no canal, vocês sabem, as mulheres não podiam interpretar, né? As mulheres não podiam estar no palco. E isso mudou completamente no ano de 1600 e em 1660, mais ou menos ali, a gente tem registro da primeira atriz. Porque quando as mulheres começaram a atuar, elas entravam no coro também. Elas faziam parte do coro ali de atores, não tinha uma atriz que tinha um destaque. Mas Therese Duport, que não sei se eu falei o nome dela certo, mas tá escrito aqui pra vocês. Ela se destacou do coro do Molière, que era um grande dramaturgo, um grande diretor também, né? Foi um grande cara também do teatro. Ela se destacou do coro do Molière. Começou a ter mais destaque e é a primeira atriz que a gente tem registro hoje. Andando um pouquinho mais na história, sabe quem foi o primeiro ator a ganhar um prêmio no Oscar? Emil James foi o primeiro ator a ganhar um Oscar em 1928 por dois filmes. Ele ganhou pelos filmes A Tentação da Carne e A Última Ordem e foi aí o primeiro ator a ganhar um Oscar de melhor ator. Janet Gaynor foi a primeira atriz a ganhar um prêmio de melhor atriz do Oscar. Por três filmes, um deles até muito famoso, que veio aqui pro Brasil com o nome de Sétimo Céu. E Sidney Poiton foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar de melhor ator. em 1964, ou seja, em 1928, o primeiro ator ganhou o prêmio de melhor ator. Só que em 1964, o Sidney Poiton se tornou o primeiro ator negro a ganhar um prêmio do Oscar. O vencedor é Sidney Poiton. Para as mulheres, a coisa demorou um pouquinho menos. Em 1940, saiu o prêmio de melhor atriz para uma atriz negra e foi para Hayley McDaniel. E ela, gente, que ganhou aí o Oscar por O Vento Levou, ela não foi só a primeira negra a ganhar esse prêmio, ela foi a primeira negra a estar numa cerimônia do Oscar sem ser empregada. O vencedor é Daniel. Entre 1935 e 1961, existia o prêmio de Oscar Juvenil. Não tinha diferença de ator e atriz, era só para ator juvenil. E quem ganhou o primeiro Oscar juvenil em 1935 foi Shirley Temple, Shirleyzinha com apenas 6 anos de idade. Ela também é a pessoa mais jovem a receber um Oscar e foi a primeira criança a ganhar um Oscar de melhor ator. E numa das primeiras etapas do Oscar, ele é aberto para que produtores e diretores se inscrevam nas categorias. Em 2016, a primeira pessoa, o primeiro ator, atriz, não sei, a gente podia inventar uma palavra, né, que mesclasse os dois aí, sem ser atores. Eu acho atores muito masculino. A gente podia bolar uma palavrinha aí legal, me ajuda e escreve aqui nos comentários. Mas eu tô falando tudo isso pra falar de Kelly Mantle, essa artista não binária, não binária, aquela pessoa que não se identifica com nenhum gênero e que também transita entre os gêneros. Uma hora ela se reconhece como heterossexual, outra hora como homo. Enfim, todas as diversas sexualidades, não só essas duas que eu falei. Mas a Kelly Mantle, que também participou aí do reality show da RuPaul, que eu adoro, ela foi a primeira pessoa que recebeu carta livre do Oscar pra se inscrever em qualquer uma das categorias que ela se encaixasse. Tanto melhor atriz, quanto melhor ator. O Oscar nunca faz isso. Fala, você se inscreve pro melhor ator, você é melhor atriz. E pra ela, falou, você se inscreve como você se identifica. E foi em 2016, então, que a primeira pessoa não binária quase entrou no Oscar. Não entrou, não concorreu. Foi pelo filme Confessions of a Womanizer. A Kelly Mantle fez história no Oscar. A primeira cena de nudez de cinema foi feita pela Annette Kelman em 1916. A Annette é considerada o primeiro artista, tanto ator como atriz, a fazer o primeiro nu no cinema. A cena foi no filme que aqui no Brasil ganhou o nome de A Filha dos Deuses e na época causou muito alvoroço. As pessoas boicotaram o filme, tinha anúncio de censura. Enfim, a Annette Kelman foi a primeira atriz a fazer uma cena de nudez e causou muito e entrou pra história. Não sei se vocês sabiam, mas Ruth de Souza, que infelizmente nos deixou em 2019, foi a primeira atriz negra a ser protagonista de uma novela aqui no Brasil. A Ruth de Souza começou a carreira em 1945, mas foi em 1969 que ela ganhou um grande destaque como papel principal na novela A Cabana do Pai Tomás. E o Zózimo Bulbo foi o primeiro ator negro a ser protagonista de uma novela aqui no Brasil. Ele fazia papel com a grandissíssima Leila Diniz em 1969 na novela Vidas em Conflito. E o Zózimo não foi somente o primeiro ator negro a ganhar o papel de protagonista nas novelas aqui, não. Ele também foi o primeiro ator negro a ter contrato como modelo de uma marca aqui no Brasil. E essa primeira atriz não gravou o seu nome só num fato muito marcante. Ela marcou o seu nome em dois fatos marcantes. Vida Alves, ela foi a atriz protagonista do primeiro beijo heterossexual da TV brasileira e também do primeiro beijo homossexual da TV brasileira. Juntamente com Walter Forster, foram os primeiros atores, foram os primeiros que deram um beijo heterossexual na TV brasileira, em 51, na TV Tupi e na novela Sua Vida Me Pertence. Depois, em 1964, no primeiro beijo homossexual da TV brasileira, lá estava ela, Vida Alves, na telenovela A Calúnia. E ela deu o primeiro beijo entre duas mulheres da TV brasileira com a atriz Georgia Gomidi. Eu dei o primeiro beijo e dei o primeiro beijo gay. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha gostado. Espero que tenha matado a curiosidade de muita gente. Se você gostou, manda pros seus amigos, manda pro seu grupo, manda pro seu elenco. Se gostou também, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Se tem algum assunto que vocês queiram saber no ano de 2020, escreve pra mim aqui embaixo. As suas sugestões são sempre lidas e sempre estudadas com muito carinho. Vejo vocês na semana que vem. Fiquem com o Dioniso. E eu vou é...